Oi todo mundo! O vídeo de hoje é sobre um desafio que eu propus pra mim mesma. E eu achei a temática desse desafio que eu propus na minha vida tão legal que por que não trazer ele pro canal e compartilhar com vocês? Quem sabe esse meu desafio inspire vocês e vocês também passem a se desafiar, não só quanto a academia, mas quanto a outros quesitos da vida. Bom, eu tô na minha terceira semana de academia. Sim, eu, Jéssica Lopes, uma pessoa obesa, há seis anos sedentária, decidiu entrar na academia. Eu poderia ter feito esse vídeo contando sobre esse desafio lá na minha primeira semana de academia, só que eu sempre fui uma pessoa que desisti muito. Principalmente coisas que requeram muito esforço, tipo, imagina, todo dia ter que levantar, ir na academia, ai, soa, não sei o que, ó, cansa, né? Então, eu não tinha certeza se eu ia levar isso pra frente. Meio que eu fui, assim, de mente aberta, vamos ver como é que eu me sinto, o que que eu acho e se eu vou conseguir ou não levar isso adiante. Mas como eu já completei a minha, estou completando a minha terceira semana, já faz duas semanas e meia, é, bom, estou na minha terceira semana de academia e eu me borrei, e até agora eu ainda não faltei nem um dia e eu já estou mais certa que eu vou levar isso pra frente, agora sim eu tô aqui pra compartilhar com vocês esse desafio que eu fiz na minha vida. Mas agora vamos por partes. O porquê? Eu sei que eu não devo explicação da minha vida pra ninguém, só que eu considero vocês minhas amigas, então eu quero contar pra vocês os motivos. Não fica dando satisfação caso venham me questionar. Eu sei que muitas pessoas vão falar, nossa Jéssica, como assim você entrou na academia, você quer ficar magra? E aquele papo de aceitação, e aquele papo de amor próprio, e enfim, era tudo mentira? Não, gente. Nada foi mentira e nada mudou. Eu não estou, aliás, eu não entrei na academia com o intuito principal de emagrecimento. Eu não entrei porque eu quero ficar magra. Eu entrei porque eu quero sim perder uma certa quantia de peso, mas principalmente focando na minha saúde. Eu sou a maior defensora de que pessoas gordinhas podem sim ser saudáveis e serem ativas. Eu quero a todo custo quebrar aqueles estereótipos de que gordo é doente. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso. Ser gordo é ser doente? Enfim, eu posso deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem um pouco mais sobre esse assunto. E eu antes, tipo há um ano atrás, eu não era uma gordinha saudável. Eu era uma gordinha doente. Eu sempre tive meus níveis de triglicerídeos, clipcose, colesterol sempre altos. E eu venho de uma família com problemas de diabetes e problemas cardíacos. Então a tendência que eu tinha em desenvolver esse tipo de problema era muito grande. E há mais ou menos um ano eu decidi mudar meus hábitos alimentares. E com essa mudança de hábitos eu perdi 10 quilos. E não foi regime, não foi uma dieta louca. Não, foi mudar hábitos. Eu troquei alguns tipos de alimentos, cortei determinadas coisas, passei a evitar, por exemplo, coisas com muito sódio, muita gordura, com açúcar refinado. Eu melhorei a qualidade da minha alimentação. E outra coisa que eu mudei foi a quantidade de vezes que eu me alimentava por dia. E eu passei a comer de 3 em 3 horas. Apenas com essas mudanças eu eliminei 10 quilos. E pela primeira vez na minha vida eu fiz exames tem mais ou menos 2 semanas, 3 semanas e não sei. Eu fui no ginecologista fazer exames de rotina e ele me pediu um hemograma completo. E pela primeira vez na minha vida eu acho... Tá, pode ser exagero, talvez quando criança não, mas... Enfim, pela primeira vez em muitos anos o meu exame de sangue deu tudo dentro do normal. Triglicerides, glicose, colesterol, tudo deu dentro do normal. Nada de relevado. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. E isso foi uma motivação a querer melhorar ainda mais a minha saúde. Apesar de eu estar com isso dentro do normal, eu tinha determinados problemas do meu corpo que o sobrepeso agravava. Por exemplo, eu tenho uma lesão nos meus tendões de equis. Que foi uma lesão que eu obtive praticando boxe há muitos anos atrás, quando eu era magra. Enfim, só que é óbvio, com o ganho de peso força ainda mais os meus tendões. Eu não tinha fôlego, eu não conseguia caminhar e conversar com alguém por um longo período. Enfim, era esse tipo de coisa que atrapalhava a minha saúde e meu bem-estar. Porque eu era uma gordinha sedentária. Então agora, minha única mudança foi deixar de ser uma gorda sedentária para ser uma gorda ativa. Eu ainda quero perder peso, eu quero perder mais 15 quilos. Aí todo mundo vai pensar, nossa, 15 quilos. Gente, eu, para a minha estrutura, menos 15 quilos, eu ainda vou continuar sendo uma pessoa plus size. Eu hoje em dia peso 100 quilos. Eu já pesei 110, perdi 10 quilos com a mudança de alimentação. E eu quero perder mais 15 quilos e ficar com 85. Uma pessoa com 85 quilos e 1,62m é uma pessoa gordinha. Mas eu vou ser uma gordinha saudável, uma gordinha ativa, que não vai estar prejudicando tanto os seus tendões, joelhos, enfim. Então, esse foi o motivo da minha decisão. Eu querer ser uma pessoa mais saudável. E tá aí a minha explicação, para que ninguém fique achando que tudo que eu já falei aqui sobre aceitação com o corpo foi uma mentira. Porque, na verdade, não foi. Eu gosto muito das minhas formas. Eu acho que eu sou uma pessoa mais bonita, sendo mais curvilhinha. Eu já fui madra e eu não me achava tão bonita quanto sou agora. Mas eu acho que tudo dá para melhorar. E eu vou continuar sendo gordinha, gente. Porque eu, sinceramente, não tenho interesse em perder a minha profissão. Eu sou modelo plus size. E eu me acho bonita, sim. Eu só quero aperfeiçoar as coisas. Os meus medos. Eu acho que o meu principal medo é desistir. Só que esse é o medo que eu estou vencendo dia após dia. Eu nunca, na minha vida, pratiquei uma atividade física diariamente. Eu, na época que eu frequentava academia, eu ia de duas a três vezes por semana. Então, ir todos os dias era algo que me assustava. Eu achei que eu não ia conseguir vencer a minha preguiça. Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, susto. Eu achei que um dos gatos tinha cagado no sofá. Eu tinha medo de mim mesma. De desistir, de deixar a preguiça falar mais alto, de deixar o comodismo falar mais alto. Porque é muito fácil o celular despertar e tu ralha-se. Vou ficar só uma hora que eu ia ficar na academia e vou ficar dormindo. É fácil, gente. É o caminho mais fácil. Então, eu tinha medo de ceder ao caminho mais fácil. Porque, ao longo da minha vida, eu sempre fui pelo caminho mais fácil. Na maioria das vezes. Isso é algo que eu estou vencendo diariamente. Como eu falei para vocês, eu já estou indo para a minha terceira semana de academia. E até agora eu ainda não faltei. Então... Quanto a mudanças de hábitos, eu decidi mudar dois hábitos na minha vida ao mesmo tempo. Fala que adquirir um hábito, o ideal é mudar um hábito por vez. E dar o prazo, tipo, de um mês. Por exemplo, ah, eu quero mudar o hábito de dormir cedo e mudar o hábito de ficar menos do computador. Se a gente tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, falam que a gente não consegue. Que a gente deve tentar um de cada vez. Porém, eu decidi largar dois hábitos juntos. Um era o hábito do sedentarismo e outro era o hábito de fumar. Você pode chamar de hábitos? Acho que sim, né? Que são hábitos não muito saudáveis. E eu tomei essas duas decisões junto. Só que eu acho que no meu caso, esses dois hábitos, eles se complementaram muito bem e fizeram toda a diferença terem sido tomados juntos. Por quê? Se eu tivesse começado a academia e não parado de fumar, eu não teria o fôlego para desenvolver as atividades físicas. O cigarro era algo que me tirava totalmente o fôlego. Eu andava uma quadra, eu já estava guspindo os pulmões para fora e não conseguia dar continuidade. Então, eu tenho certeza que seria muito difícil eu desenvolver uma atividade física fumando. Largar o cigarro e não entrar na academia seria complicado por quê? O cigarro, para muitas pessoas, é uma válvula de escape. Não é algo só para ficar soltando fumacinha. Não, o cigarro ele vem para ser um suporte para algum problema que tem na vida. No meu caso, era ansiedade. Muitas pessoas, é tipo, estresse, é sei lá, frustrações. Mas no meu caso, era a ansiedade. Eu ficava nervosa, eu ficava ansiosa, eu tenho problemas, sim, de crises de ansiedade muito intensas. E quando eu estou em crise, eu fico enjoada, dá aquele nó na garganta, eu não consigo me concentrar, assim, é bem complicado. E o cigarro me aliviava isso. Então, como é que eu ia parar de fumar e não ia colocar outra válvula de escape na minha vida, sabe? Muitas pessoas largam o cigarro e descontam na comida. Eu decidi largar o cigarro e descontar na academia. E tem sido ótimo. As duas decisões têm se complementado muito. Um exemplo foi semana passada. Eu estava bem louca. Aconteceram alguns problemas. Eu me estressei muito. Eu briguei. E em outra ocasião, eu acenderia um cigarro e... Em vez disso, eu coloquei minha roupa de academia e corri pra ir pra esteira, pra ir pro elíptico, sei lá, pegar aquela corda naval desgraçada, empurrar um trenó. E as coisas melhoraram. Então, é isso, gente. Eu estou me desafiando a ir na academia. Eu quero fazer o quadro aqui no canal de três meses de academia. Mas eu tenho certeza que esse vai ser um hábito. Que se eu conseguir persistir nele, eu vou levar pro resto da minha vida. Não vai ser três meses e eu vou parar. Então, eu quero trazer... Claro que isso é só uma ideia, né? As coisas podem acabar se prolongando. Mas eu quero trazer esse quadro por pelo menos três meses. E eu estou recebendo apoio de muitas pessoas. Eu estou com um personal trainer muito legal na academia que eu estou frequentando. Que é o Eltinho. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. E a academia que eu estou indo aqui em Pelotas, pra quem tiver interesse... Interesse? É a Vtreino, que fica ali na Dom Pedro. Um pouco antes da Católica. Aqui pro lado do Porto. E eu também vou deixar link da fanpage. Enfim, tudo aqui no box de informação. Lá é uma academia só de treinamento funcional. O que eu acho muito, muito, muito completo. Indico bastante vocês, quem quer começar uma atividade física. Enfim, dar uma procurada. Quem vier daqui de Pelotas, vocês podem fazer uma aula experimental. Assim, sem compromisso. Pra ver como é que é. E esse projeto está me trazendo muitas ideias. E eu tenho certeza que ele vai ser muito rico pra vocês. Eu vou fazer desde vlog, mostrando os meus exercícios na academia. Eu vou fazer vídeo com o meu personal. Pra ele falar um pouco mais sobre treinamento funcional. Enfim, vou fazer vídeo de alimentação saudável. Vou fazer até vídeo, quem sabe, de compras fashion. De compras fit fashion. Enfim, de roupas de academia. Por que não? Eu quero trazer um quadro bem completo pra vocês. Além de trazer uma atualização de quanto peso eu vou perder nesses três meses. Eu não estou me colocando a meta de perder os 15 quilos em três meses. Porque eu acho que tudo que é rápido demais, a gente pode perder rápido demais também. Então, o que eu perder nesses três meses de academia, eu já vou estar muito contente. Mas, eu vou me esforçar aí todos os dias. E também vou manter a minha alimentação como já estava sendo. Que já estava, ó, super show de bola. E por fim, eu quero deixar aqui uma mensagenzinha de motivação. Às vezes, quando nós nos encontramos em determinadas situações, em determinados problemas, principalmente a obesidade, e pessoas que estão em grau de obesidade mórbida, principalmente, a gente se vê meio que sem saída. Tipo, nunca vou conseguir emagrecer. Eu nunca vou conseguir sair dessa situação. Mas, na verdade, a gente pode. Basta a gente tomar a decisão que sim, nós queremos. Não é possível porque a gente não sai do sofá. A gente fica vendo TV, comendo alguma coisa, chorando, as pitangas. Mas, a gente não toma a decisão de mudar. As coisas não acontecem sozinhas. Então, se você está em casa pensando, poxa, eu gostaria de dar um jeito na minha vida, de mudar certos hábitos. Eu não estou falando só de emagrecer, gente. Eu estou falando de hábitos em geral. E, mais uma vez, você não precisa, tipo, ficar magro para se saudar. Você pode ser um gordinho ativo e que tenha uma boa alimentação. E para que aconteça, basta você querer se levantar e dar o primeiro passo. E tenha consciência que é um passo de cada vez. Não saia achando que amanhã você já vai ter corrido uma maratona e atingindo todos os seus objetivos. É aos pouquinhos. Certo? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta, desse desafio. Que vocês me acompanhem, me motivem. Me sigam lá nas redes sociais, no snap. Quase todo dia eu posso falar, gente, aqui, estou morrendo. Saí da cara e meia, pingando suor. E assim a gente vai motivando uma outra. E eu vou trazendo os vídeos de update desse desafio. Para a gente ir conversando mais sobre isso. Tá bem? Se vocês gostaram, dê aquele joinha aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz. Um super beijo. E até o próximo. E até o próximo.